Então saio na balada, chego de apagado, fico de quebrada, paro do teu lado Beijo tua boca, fico enfeitiçado, você fica louca, você fica louca Não vejo mais nada, me sinto melhor, o mundo girando ao nosso redor E a gente se pegando, e a pista bombando, tá tudo rodando, tá tudo voltando Busca energético, volta a caixa, saia do limão Busca energético, volta a caixa, saia do limão Isso aqui é uma festa de louco! Isso aqui é uma festa de louco! Então vem pra festa, vem se divertir, quando você entra, não pode sair Vamos a favor, o tio anda no meio, você não vai dar porque veio Meu papo é reto, uma sequência de jab direto Olha um pro lado, olha um pro outro É tanta mulher que eu tô ficando louco Tem mina que é santa, tem mina que é treta Que beijar, mas que nem careta Essa noite não tem pra ninguém Vem cá me mostrar tudo o que você tem Eu tenho um brinquedinho pra você também Mas é que nutritivo do que o Whey Protein? Busca energético, volta a caixa, saia do limão Busca energético, volta a caixa, saia do limão Busca energético, volta a caixa, saia do limão Isso aqui é uma festa de louco! Diz aí a série dele Isso aqui é uma festa de louco! Então vem pra festa, vem se divertir, quando você entrar, não pode sair Como a pavorante, o Ana tá no meio Você não aguenta porque veio Hoje eu tô solteiro Com a alvara e a espada do guerreiro Eu viro uma lenda que nem Assim, mais rápido agressivo do que o proxime Se o mundo acabar, eu não tô nem aqui Só quero me divertir Whisky energético, vodka, cachaça, adeque, limpo e bom Isso aqui é uma festa de louco Isso aqui é uma festa de louco Então vem pra festa, vem se divertir Quando você entra, não vale sair Como a pavorante, o Ana tá no meio Você não aguenta porque veio Isso aqui é uma festa de louco Isso aqui é uma festa Facinho, facinho Então vem pra festa, vem se divertir Quando você entra, não vale sair Como a pavorante, o Ana tá no meio Você não aguenta porque veio Isso aqui é uma festa Quero ouvir mais alto Isso aqui Muito bom Então vem pra festa, vem se divertir Quando você entra, não vale sair Como a pavorante, o Ana tá no meio Isso aqui é uma festa de louco Muito obrigado a vocês aí Fiquem com Deus SNL Um, dois Aê Vamos nessa Agora o bicho vai pegar Fala no bicho Tô chegando de bicho Tô chegando de bicho Tô chegando de bicho Pode parar com essa história De se fazendo difícil Sabe o que? Pra que? Eu tô chegando Tô chegando de bicho Pode parar com essa marra Pode parar com isso Não dá bobeira não Se tá na minha mão Segunda-feira é só história Segunda-feira é só história Não tenho ideia não Não quero confusão Mas vamos junto Que hoje o bicho vai pegar também Chegou a tropa de elite Ou seguro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Tropa de elite Ou seguro de ruer Pega um, pega geral E também vai pegar você Chega pra lá Chega pra lá Tô chegando e vou passar Chega e de repente Vai ser diferença Só na minha frente Só na minha frente O bicho vai Não é de ladrão Porque quando eu pego Na volta da mão Eu não mando recado Não vou dar contra a mão Não dá bobeira não Se tá na minha mão Segunda-feira é só história Segunda-feira é só história Rapaziada Não tenho ideia não Não quero confusão Mas vamos junto Que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora Mas a mãe não escuta E você anda pra fora Mas a bola te puxa Hoje pode ser meu dia Pode até ser o seu A diferença é que eu vou embora Mas eu levo o que é meu Pega um, pega geral E alguém vai pegar você Tropa de emite Quero ouvir Pega um, pega geral Dizem esse aí Tropa de emite Osso duro de ruim Pega um, pega geral E alguém vai pegar Quero ouvir Dizem Aê Tropa de emite Osso duro de ruim Pega um, pega geral Canta aí Muito bom Muito bom Olha o capitão da cimento Aqui egípcio Olha o capitão da cimento Olha ele aqui Capitão O senhor é moleque O senhor é moleque O senhor é egípcio O senhor é moleque Vem pra sair Vou pedir pra sair Mas não do tio Ana Vai cantar com o tio Ana também Cantou com o leijão Vai cantar com o leijão Então vamos lá Tropa de emite Osso duro de ruim Dizem Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de emite Pega um, pega geral Também vai pegar você Quero ouvir a plateia Osso duro de ruim Pega um, pega geral Também vai pegar você Vai saltar, sangue Tropa de emite Osso duro de ruim Só vocês Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de emite Osso duro de ruim Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de emite Osso duro de ruim Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de emite Osso duro de ruim Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de roer Pega um, pega geral e também Vai, 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 vai Vai pegar você, vai pegar você Diz aí, tá de bobeira Tchau, tchau